Olá, tudo bem? Meu nome é Silene Silva, sou formada em Magistério, graduada em Marketing com especialização em RH. Sou a professora do quarto ano e a nossa aula de hoje é da disciplina de português. Vamos agora conhecer a rotina da aula de hoje. Tipologia textual, narrativa, a bola, autor Luiz Fernando Veríssimo, vamos trabalhar gramática, letra e fonema, encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo e na parte de ortografia vamos trabalhar as palavras com Q, U, G, U, C e G. O nosso texto é uma narrativa. Vocês conhecem um texto narrativo? Vocês sabem identificar quando o texto ele trata de uma narrativa? Então hoje nós vamos aprender a identificar o tipo de texto narrativo. Quando contamos uma história a alguém, estamos fazendo uma narrativa e os textos em que se contam histórias estão chamados de narrativos. Narrar quer dizer contar. Atenção, preste atenção aqui. A ausência de informações sobre os personagens é mais comum nas narrativas curtas, como as crônicas, os contos, as piadas, os causos. Que personagens célebres de narrativa vocês conhecem. Eu acredito que vocês devem conhecer bastante, porque vocês aceitem filmes, seriados, histórias em quadrinhos e sempre tem muitos personagens. Aqui nós temos o exemplo do Sherlock Holmes, que tem filme e livros. Temos também o Maurício de Souza, que ele trabalha com a turma da Mônica e ali tem vários personagens. E a gente vê que são vários e cada um são bem diferentes uns dos outros. Então agora nós vamos dar início ao nosso texto, a bola. Vamos ler então? O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sentento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal. Ou os que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho, não tem nenhuma instrução. O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos decididamente são outros. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O que? Controla, chuta. Ah, então é uma bola? Claro que é uma bola. Uma bola. Bola, uma bola mesmo. Você pensou que fosse o que? Nada não. O garotinho agradeceu e disse, legal. De novo. E dali a pouco, o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame, algo chamado Monster Ball, em que time de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentava se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova, ensaiou algumas embaixadinhas, conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha! O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recuperar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Vamos, então, agora, trabalhar o nosso texto. Quando eu falei do tema a bola, vocês imaginaram o quê? Que história era essa? Do que se tratava? Então, agora, nós vamos entender um pouquinho mais a nossa história. Você conseguiu imaginar, então, que essa história, ela falava, você pensou várias coisas, mas vamos ver aqui. Esse texto, ele conta uma piada? Ele conta uma notícia? Conta uma história? Vamos ver? Conta uma história. Nas histórias, você sabe a personagem. Quem são os personagens de a bola? O homem, o pai e o menino, que é o filho. No texto, está escrito quando aconteceu essa história? Vamos ver? Não, não está escrito. Onde aconteceu a história? Será que tem no texto essa informação? Vamos lá? Na casa ou no apartamento onde mora o pai e o filho, onde reside aquela família. As narrativas sempre têm um narrador em que conta a história. Ela pode ser uma personagem ou não. Então, o narrador de a bola participa da história? Vamos ver? Não, ele não participa. Vamos agora reler um trecho do nosso texto. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentir ao ganhar a primeira bola do pai. Que reação o pai imaginou que o filho teria ao ganhar uma bola? Vamos ver? Imaginou que sentiria o mesmo prazer que ele mesmo sentir ao ganhar a sua primeira bola do pai. O filho gostou da bola? Como podemos saber disso? Ele não se interessou pela bola. O texto diz o quê? O fato de, logo depois de tê-la ganhado, voltar a jogar videogame, revela isso para a gente. Agora, nós vamos ver a parte de gramática do nosso texto. Nós vamos ver letra e fonema. Para escrever, usamos as 26 letras do alfabeto. Eu vou ler as letras e vocês aí vão ler comigo também. Vamos lá? Letras são sinais gráficos que representam os fonemas. Você sabe o que são fonemas? Vamos ler então essas duas palavras aqui em alta voz. Vamos lá? Bola e cola. Ao falar as palavras bola e cola, percebemos que o som do B e do C são bem diferentes. Então, os sons da fala são chamados de fonemas. Vamos ver então o número de letras que tem cada palavra aqui. Vamos lá? A letra? A palavra boi. Boi, ela tem três letras. Bola, ela tem quatro letras. Lista as palavras em alta voz. Apenas um fonema diferencia uma da outra. Nós vamos sublinhar, né? Cada palavra, a letra que representa esse som. Então, vamos ver. Aqui nós temos a palavra não, cão, são, mão, pão e vão. Agora, nós vamos sublinhar, né? Cada letra ou cada fonema que diferencia uma da outra. Vamos lá? O N, o C, o S, o M, o P e o V. Agora, nós vamos aprender o que é encontro vocálico. Vamos lá? Quando é que acontece o encontro vocálico? Quando duas ou mais vogais aparecem juntas em uma palavra. Então, dizemos que há um encontro vocálico. Ou então, um encontro de vogais. Então, nós temos aqui algumas palavras. Pai, primeira, coro, magoar. Então, aqui percebemos, ó, essas palavras que estão em destaque. Aqui é o encontro vocálico. O A e o I, o E e o I, o O e o U, e o O e o A. Os encontros vocálicos, eles são classificados de acordo com a separação de sílaba das palavras. E nós temos três tipos de encontros vocálicos. Nós temos ditongo, hiato e tritongo. Vamos conhecer cada uma delas? Vamos lá? Ditongo. Quando é que acontece um ditongo? Quando o encontro vocálico está na mesma sílaba. Temos aqui, então, as palavras outro. Nós temos o O e o U juntinhos. Agradeceu, a mesma coisa. O E e o U também juntinhos. E hiato? Quando é que acontece? Quando o encontro vocálico não fica na mesma sílaba. Então, nós temos aqui duas palavras. Ria e resfriados. Olha só, o I e o A ficaram separados. E aqui também, o I e o A ficou separado. E tritongo? Quando é que acontece? Olha só, quando o encontro de três vogais ficam na mesma sílaba. Olha só, aqui ficou O iguais. Eles ficaram aqui todos juntinhos. E aqui também. Então, agora vamos para uma atividade de fixação. Então, aqui no nosso exercício, na questão 1, vocês vão circular os encontros vocálicos. Vocês vão identificar em cada palavra os encontros vocálicos e circulá-los. E na questão 2, vocês vão classificar as palavras da atividade 1, organizando-as no quadro abaixo. Então, essas mesmas palavras que estão aqui, na primeira questão, vocês vão organizar de acordo com a classificação. Se elas são ditongo, hiato e tritongo. Vocês respondam aí e voltamos já já para conferirmos, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como ficou nossas respostas. Então, aqui na letra A, olha aqui, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F e letra H. Então, aqui nós circulamos aqui os nossos encontros vocálicos. E aqui embaixo, na nossa tabela, vamos ver como ficou? Então, se vocês responderam assim, vocês acertaram. Agora, nós vamos aprender o que é encontro consonantal. Na outra, a gente viu que é encontro vocálico, que é encontro de vogais. E encontro consonantal, quando é que acontece? Quando duas ou mais consoantes pronunciadas aparecem juntas em uma mesma palavra. Então, o encontro consonantal, ele pode ocorrer de duas formas. Em sílabas separadas e também na mesma sílaba. Então, na sílaba separada, nós temos aqui a palavra finalmente e computador. Percebemos que finalmente, aqui, ó, o L e o M ficaram separados. E na palavra computador, o M e o P também ficou separado. Já aqui, quando acontece na mesma sílaba, ó, a palavra descobrir ficou juntinho aqui, ó, o B e o R. E a palavra graça ficou também bem juntinho. Então, agora nós vamos ver mais um exercício de fixação. Contorne os encontros consonantais destas palavras. Vamos, então, ver aqui onde estão os encontros consonantais de cada palavra. Glacê, cacto, globo, abrigar, admirar, segredo, planeta e príncipe. Olha só, a palavra príncipe tem dois encontros consonantais. E agora, nós vamos conhecer o que é dígrafos. Vamos lá? Aqui no nosso texto, nós temos duas palavras e temos uma frase, que é a palavra filho e olha. E a frase, a bola cheirava a nada. Nas palavras filho e olha, aparecem duas letras juntas. Olha elas aqui, o L e o H, o L e H aqui de novo. E elas têm um único som. Na palavra cheirava, também aparecem duas letras juntas aqui, ó, o C e o H, que representa também um único som. Então, quando na mesma palavra, duas letras representam um único som, elas formam um dígrafo. Aqui nós vamos conhecer os principais dígrafos. Vamos lá? E aqui as palavras que contêm esses dígrafos. Cheio, mulheres, sonhar, girassol, nascer, desça, exceto, correio, sangue e mosqueadas. Também são dígrafos, essas palavras aqui embaixo, porque elas representam sons nasais. Elas são um pouco diferentes dessas aqui. Vamos ver então? Ó, nós temos aqui uma vogal e uma consoante. Mas elas se tornam dígrafo porque elas juntas, elas ficam um único som. Então, eu tenho AM, EN, IM, OM, UM. Aqui eu tenho AN, EN, IN, ON e UN. Então, quando eu junto o AN e o AN, ele fica a palavra AN, dá esse som. Então, quando eu pronuncio a palavra campo e santo, parece que eu estou falando a palavra A, com esse tio aqui, AN. Então, por isso, aqui é considerado um dígrafo. A mesma coisa aqui. Ó, eu juntei OM, ON e ficou ON. Então, quando eu falo a palavra sombra e tonta, elas ficam com o mesmo som. Os dígrafos aqui, eles têm algumas diferenças. Vamos então ficar bem atentos para ver as diferenças que tem aqui em cada classe de dígrafos. Ó, os dígrafos que é de RR, SS, SC, SC cedilha e XC, eles ficam sempre em sílabas separadas. Então, aqui nós temos, ó, cigarra, ó, separado, nascido, exceção, osso, cresça e exceto. Os dígrafos CH, NH, LH, GU e QU não se separam. Eles ficam sempre juntos na mesma sílaba. Então, eu tenho aqui a palavra chuva, folhagem, quilo, dinheiro, fogueira. Então, todos aqui ficaram juntos na mesma sílaba. Aqui, atenção também, porque nessas palavras em que duas letras são pronunciadas, os grupos que estão aqui, eles aqui, eles já não fazem parte dos dígrafos. Por quê? Por que eles não fazem? Porque aqui a gente ouve o som de cada letra, né? Cada fonema aqui a gente ouve o som. Vamos ver então as palavras que tem esse grupo. Ó, linguiça. Então, aqui eu falei o G e falei o U. Então, por isso, ele não é um dígrafo. Escada, tranquilo e exclamar. Eu ouvi cada som de cada letra. Então, aqui ele não faz parte dos dígrafos. Vamos então ver mais um exercício para fixar bem o nosso assunto. Vamos lá? Destaque os dígrafos como no modelo e copie as palavras. Aqui está o nosso modelo e as outras vamos fazer igualzinho está aqui. Palavra compressa, nós temos SS, assoalho, SS e LH, carro, RR e nascido, SC. Agora, vamos escrever palavras com estes dígrafos, estes que estão aqui. Vamos ver então. CH, nós temos a palavra chave. LH, orelha. QU, queijo. RR, bairro. GU, guitarra. E SS, osso. Vamos agora trabalhar um pouco de ortografia. Vamos então conhecer essas palavras com QU, GU, C e G. Esta frase do texto, a bola, tem destaque destas palavras. Vamos ver então. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé e chamou o garoto. Vamos perceber que aqui tem todos estes grupos de palavras. Aqui, ó. QU, nós temos aqui. GU, aqui. O C está aqui. E o G está aqui. Vamos então fazer mais um exercício para fixar bem o nosso assunto. Esqueleto, complete as palavras usando QU, GU, C e G. Vamos completar. Vamos lá comigo. Esqueleto. E aqui? Amiguinha. Parque. Lugar. Comprar. Ocupado. Pêssego. Grama. E leque. Estão vendo? Nós usamos todas as nossas palavras. Então, concluindo aqui a nossa aula, o que nós vimos hoje? Tipologia textual. Foi uma narrativa. O tema do nosso texto foi a bola. Autor Luiz Fernando Veríssimo. Na parte de gramática, nós trabalhamos letra e fonema. Letra são sinais gráficos. Que representam os fonemas. Nós vimos as palavras bola e cola. Encontro vocálico. Os encontros vocálicos são classificados por três. Que é ditongo, hiato e tritongo. Encontro consonantal. Quando duas ou mais consoantes pronunciadas aparecem juntas ou separadas em uma palavra. Temos aqui, finalmente e graça. Trabalhamos também dígrafo. Quando na mesma palavra, duas letras representam um único som. E por último, nós trabalhamos ortografia. Que nós trabalhamos aqui com as palavras. QU, GU, C e G. Aqui a nossa referência bibliográfica. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E que tenha tido um bom aprendizado. Muito obrigada e até a próxima aula.